Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Hoje, dia 11 de agosto, quinta-feira, dia de Santa Clara, virgem fundadora também da Ordem das Claristas, da Congregação das Claristas, nasceu na Itália em 1194, de família nobre, muito linda, mas que foi atraída pelo carisma de São Francisco de Assis, largou tudo e fundou também a Fraternidade Feminina dos Franciscanos, conhecido como as Clarissas. Eu falei congregação, mas é chamado de fraternidade também. Pedimos a intercessão de Santa Clara hoje também, ela é padroeira da televisão, então é o dia da TV, sobretudo da TV Católica. Eu sou o diretor aqui da TV Canção Nova, então eu celebro com todos os meus irmãos da TV Canção Nova, esse dia tão especial. Parabéns a todos da TV Canção Nova e a todos que fazem TV de maneira séria, a serviço da esperança e a serviço da evangelização. Se você é novo, nova aqui no canal, já te convido, se inscreve agora no canal, tá? Ativa o sininho das notificações para você ser informado, informada, todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui, e deixa já de antemão seu jóia, seu like, sua curtida nesse vídeo. Assim você me ajuda a evangelizar, tá certo? Vamos lá então. Também quero pedir para você compartilhar o link desse vídeo, dessa homilia, nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor. O Evangelho está em Mateus capítulo 18, versículos do 21 até o versículo 19, e depois o versículo 1. Ouçamos com atenção. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a sua dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse, Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia e além Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filho, filha, eu sei que esse é um tema difícil, e eu sei que muita gente fica com raiva, gente magoada, gente que não conseguiu perdoar ainda, só por ouvir essa palavra. Fica magoada, fica com raiva, fica irritado quando algum padre, algum pastor prega sobre isso. Olha, mas eu vou te dizer uma coisa, desculpa a minha sinceridade, mas você vai me agradecer por ela ainda na sua vida. Filho, filha, ninguém se salva sem perdoar. Se você não perdoar, você não vai para o céu. Você perde a sua salvação. Se você não levar sério essa palavra e não lutar para perdoar, você simplesmente vai perder a sua salvação. Isso é muito sério. Muito sério. Eu sei que é difícil, eu sei que, sabe, mas a gente tem que também ser um pouco racional. Guardar essa mágoa não é uma maneira de punir a pessoa, é uma maneira de você punir a você mesmo, porque é você que sofre, fica pensando, remoendo. Sabe, não vai mudar o que já aconteceu guardar essa mágoa. Vai te deixar uma pessoa pesada, mais amarga. E você não vai perdoar porque ela merece ser perdoada. Às vezes a pessoa não merece, mas você vai perdoar por Deus, né? Por Deus. Não porque a pessoa merece. E perdoar não é dizer que o que a pessoa fez errado é certo, mas é perdoar a pessoa, não o que ela fez. E olha, eu sei que é difícil, mas a metáfora que Jesus usou aqui, ela é muito destrutiva, porque no fundo, no fundo, Jesus está dizendo, olha, por mais que você perdoe, e você nunca vai perdoar o tanto quanto Deus te perdoou. Porque Jesus morreu na cruz por nós, diz a palavra, enquanto nós éramos ainda pecadores, né? Você não merece a morte de Jesus. Você não merece o sangue da cruz. Eu não mereço. Foi por graça que nós fomos salvos. E nós pecamos sempre. Quem acha que não tem pecado é porque é um iludido, sem noção, sem visão de si, sem maturidade humana e espiritual, porque todos somos pecadores, muito pecadores. Às vezes a pessoa está longe de Deus, ela acha que ela é santa, mas quanto mais você se aproxima da luz, né? Mais você vai vendo como você está sujo, né? Como nós estamos sujos. Eu estou sujo, você, nós somos pecadores. Então Deus já nos perdoou de muita coisa, sabe? E nós precisamos perdoar o nosso semelhante, como nessa metáfora. O patrão perdoou uma fortuna e o empregado não perdoou algumas moedinhas que o outro lhe devia, né? E o patrão se indignou, né? Sabe? O que impede você de perdoar, eu de perdoar, muitas vezes é o nosso orgulho, a nossa vaidade, a mania de achar que nós somos muito bons, de que ninguém pode bagunçar conosco, é o rancor. Se nós fôssemos mais humildes, nós teríamos mais facilidade de perdoar. A pessoa que tem muita dificuldade de perdoar, no fundo, é muito rancorosa e orgulhosa, né? E se acha muito o centro do universo, né? As pessoas pisam na bola com a gente, a gente também pisa na bola com as pessoas, mas é a vida, né? A vida precisa continuar, ir para frente. Você merece perdoar para você viver feliz. E para você também conquistar o céu, né? Porque o dia que nós morremos, não vai acabar em pizza. Nós vamos colher o que nós plantamos nessa vida. Então, a partir de hoje, com todo respeito, o padre o diz, filho, filha, mas você está sabendo que sem perdão não tem salvação, né? Que o Espírito Santo nos ajude a vencer as nossas mágras e a perdoar de coração sincero. Vem Espírito Santo sobre nós, nos batiza, nos enche, nos capacita a perdoar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Dê sobre vós, sobre a água que vós apresentais, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A frase de hoje que nós vamos digitar aqui é Eu quero amar como Jesus. Nosso testemunho público de fé. Por favor, filho e filha, não saia daqui sem digitar essa frase. Dez segundinhos você o faz, tá? Eu quero amar como Jesus. É nosso testemunho público de fé. E também, deixa aqui nos comentários o que você entendeu dessa reflexão, desse Evangelho, que ficou forte para você. Deixa aqui nos comentários, tá? Que Deus falou ao teu coração, dessa homilia, desse Evangelho. E deixa aqui também os seus pedidos de oração. Em nome das pessoas, das situações, o padre vai rezar por essas circunstâncias, tá bom? Deus abençoe você.